Fala galera, aqui falando bem, com o Zeca Sandrinho mais um vídeo de palagens no canal pra vocês galera Vocês que pediram pra caraca, eu quero abrir meu baú aqui galera, olha o que vem aqui, um baú de graça pra nós Baú de Emporio rapaz, tá de graça, vamos abrir aqui rapidão, que eu só vou mostrar pra vocês o que vai vir pra gente Eu quero ver isso daqui galera, pera aí, galera se você quiser ver vídeos constantes de paladins no canal Deixa seu like, isso aqui é mais um intro separado do vídeo, deixa eu ver aqui, cadê o meu, calma aí, vem cá Não, não é aqui, eu esqueço onde que a gente vê Será que se a gente vir por aqui a gente consegue ver, não, é aqui em campeões mesmo Ah, cadê aquele bichinho, aquele mago velho, esse aqui ó Como é que a gente vê os itens dele, caraca, agora eu não lembro Perfil não é mano Ó, liberou um herói novo também galera, esse vídeo aqui foi gravado antes disso É aqui ó, campeões Maldamba Maldamba Ó, fez a arma sumir rapaz, é isso aí galera Então deixa seu like se você quiser ver vídeos de paladins no canal E fiquem com o vídeo aí ó, foi bem difícil esse jogo aqui hein galera Essa daqui dá pra ganhar hein, essa daqui dá pra ganhar hein Eles tem um tanque e tem o tanque Tem nada, aquele bug na tanque não, ele é mais flanco Beleza Deixa eu ver o que que eu faço, reduzir o cooldown né Melhore Tá uma machadada na testa O cara tem um set? Não, é assim não Que mulher me ligando isso às horas Que isso rapaz Calma eu vou multar rapidão Que isso rapaz O ult dessa menina aqui não sei o que que é não É, revela todo mundo Ah então não é ult bom não Não, só vou mostrar onde os caras estão Vamo lá Rapaz, não pode escolher a árvore que cai nesse mapa? Tem alguém morrendo? Não Mas, achei que a gente tinha pego, tem alguém aqui? Tem A gente vai morrer na vida Tem gente Não, tem não 14 ta lá em cima Ah, esse aqui ta fácil Opa Eu não to vendo o buck, você ta morrendo? Quem me atirou? Não Tem um cara lá em cima Ah, eu vou lá em cima Já pegamos Eu falei, o buck não é tão, tão que não Ele nem se atreveu a vir aqui Oi gente Tô sozinho no carro gente E eu não sou tanque gente Pera ai, eu to matando o carinha aqui Tá os dois em cima de mim? Saí, mas Quase morto Eles abandonaram o barco Nem vou Olha o buck lá atrás Vai sair aqui ó Gente Pera, eu to na briga com o buck aqui Matei Matei Morri pra ele Foi que é muito chato Chegando Chegando Beleza O carrinho ta andando Não sei como não mais ta Estamos montando no cavalo mano Deixa eu evitar né Beleza Vamos chegar aqui, eu to de hoje Chegando Estou com sua minha P Estou com sua minha P Estou matando no buck Estou matando no buck Cura Cura Curei Vou curar Voltar Vai, vai Voltei Estou de volta Estou de volta Atrás esse médico aqui mano Ah meu deus, estão atrás Estão atrás O foco ta aqui na frente Médico ta quase morrendo Vamos pegar Vem pra cá Vem pra cá Atrás Zeno Morrei Pegando Não deixaram Gostou dela? É... Mais ou menos É diferente né Não é uma coisa ó Que deu um dano Ixi Me seguraram Ah Sem prorrogação Vai dar Ahhhh Quatro segundos Véi Nossa, na porta O Huckus não vem mano É foda O tanque não anda comigo véi Eu que tava empurrando o carrinho Mas o Huckus ta andando Ele ta Seguida vai ficar Ele não Fica junto Ele sai correndo Atrás dos caras É complicado Beleza Não tem hot cake de cavalo nem a morte Morrei nem uma vez até agora mano Bora Pois é Não Aquele cara lá É cheater Porra, tava o Bunker aqui atrás de mim mano Tô vendo, tô vendo Nossa, vendo Ele ultou Bunker ele vem por trás Tava dentro da nossa base quase mano Matando o geral Eu tô aqui com o cara pegando ponto Vai que eu tô Na trocação aqui Eu vou ter que sair Ai Bom, ele tá ali na base tá Volta Bink, volta Não consegui Vou pegar véi Nossa senhora Matou tudo nós Ai esse Huckus cara O Bunker tá aqui mano Ih, ele tá vindo pelas costas Maldito O pessoal tá esperando a gente dentro da casa Isso pode me fazer muito rápido Isso pode me fazer muito rápido É foda Ah, errei Só eu aqui, legal Tá aí vendo aí dentro cara Boa Huckus, até que enfim mais alguma coisa Vamos pelas costas Vamos pelas costas Tô de 1 Porra Voltei Agora mata Matar esse Bunk Véi Boa Caraca, 99% dos cara Revelei Alô Tô aí, agora já era Boa que tá morrendo velho Isso é muito bom O Bunk lá dentro o médico dele é muito rápido mano Boa Problema que agora eu não vou ter ultimate hein Aqui em cima ó Ó o Bunk aqui Mata esse Bunk Boa Atrás, atrás Que 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 é atrás Tem dois, tem dois Atrás Beleza Vão morrer os dois Isso Bunk, certo por aí Eu tô morrando o carrinho Boa Eles nem tão se ligando pro carrinho Nossa terra toda Alguém ou tu aí Boa Pé atrás Ó o Bunk aqui, ó o Bunk galera Eu morrer O cara atacou duas ult Não vai dar problema de novo Não é possível Ai caraca, botei minha cara Morri Ai também na testa Falta só um pedacinho mano Quase de ult 85% Eu vou que você tá indo Eu vou ir com ele Tá empurrando o carrinho pra trás Um minuto Não é consegue Vamos lá time Tô com o Shaolin aqui Tô de ult Boa Cheguei bem na hora Ai o Morreu Morri Já 14 Ah na hora que eu mandei ultar Nossa Nossa Tadinho ou não vai dar Ele não deixa a gente chegar no carrinho Eles estão esperando antes Matei o Fivita Eu tentei ignorar eles e ir pro carrinho Bora, vamos fazer isso Eu tô chegando já Vai, vou ultar Vamos, 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 vamos O Bunk tá aqui? Ah, mas vem pra frente Ignora ele Beleza, vai Puta bacon Já eu tei Já então Boa Beleza Ai caramba, eu morri pro Bunk O Bunk tá do lado do carro Tá morrendo Tá morrendo Bora, 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 trem Isso fica aí em cima se quiser Nossa, matei boa Vai Vai Tô tentando curar Vai Falta só um Carrabisco Vai, galera Boa Vai Esse Bunk aqui, velho Só falta esse Esse cara é chato, né É só o Bunk Morreu, morreu Já foi Aí Meu Deus Tem aqui que eu drogo Eu mato pra caralho Caralho Tô montando uma build tank pra caraca também Agilidade Não Só matei 10 Deus Tô com 21 Preciso pegar de cooldown agora Deixa eu ver qual eu esperei dela que eu nem vi Opa, aqui ó Ó essa coisinha boa pra comprar Um sextinho de flecha As costas Ela é um homem É um arqueiro Pra namorada dela Namorido Vamo lá Se a gente pegar acabou, hein Se pegar acabou Tem A gente dominou todos até agora Vamo dominar isso também Fica de olho no Bunk e ele vem por trás, galera Ó o cara outou Nossa Ai Tá com o de fora Eu já outei Cadê você? Caraca O Bunk já tá aqui, mano O Bunk tá na nossa base Ah Calma Qual é tu? O que é ela? Mataram ele? Não Que parte da base? Nossa, o sniper é muito ruim, velho Gato, mano, esse Bunk 42 42 Eu tô de ult Já vamo entrar lá com tudo Vai, 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 vai Tô indo, tô indo Vamo entrar então Vamo entrar todo mundo Atrás, atrás, atrás Otei Atrás Se ficar na range eu te salvo Se você não ficar na range eu não te salvo Por aí, velho Valeu É, vou ficar mais perto assim Morri É o Bunk, mano O Bunk tá muito chato Tamo pegando, tamo pegando O Ruckus não entrou nesse negócio até agora, cara Aí é foda Ele é meio tank, mano Ai Tomei a ult na cara Ult mesmo Tem muito roubado essa ult Uta Cura, meu Deus do céu Caraca Curei Cura, meu Deus do céu Olha o Bunk Mata esse Bunk Cadê ele? Tá quase Ele tá de sete por cento Vai, vai, vai 90 Matou Caraca Curei Provocação de que? Não tem ninguém aqui Mas é Tem aqui, ó Aê, caraca Aê Aqui, enfim Por quê? Eu mato todo mundo E esse cara mato Esse maldito ia vir pelas costas Tô vendo Ele e o Bunk tá muito chato, mano Saiu só pegar, né? Nossa, três É, só matada Vamo ver Ó, completei um desafio 74 mil de cura, véi 52 mil de dano Segundo melhor dano E o... e o segundo que mais matou E o que menos morreu Verão I